Curupira, Curupira, os sete espíritos da floresta, Curupira, os sete espíritos da floresta, Curupira. Curupira, 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 Curupira. Curupira, 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 Curupira. Curupira, 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 Curupira. Curupira, Curupira, Curupira. Curupira, Curupira, Curupira. Curupira, Curupira, Curupira. 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 O protetor da floresta Choca a feitiço Hipnotiza, hipnotiza, hipnotiza Em ti, dentro deste Os sete espíritos que guardam a flor Ouvi, tens muitos nomes E cor de nomes Sete elfos, sete espíritos Sete castigos, sete doentes Ele corre nos campos Ele pagando esforços Ele vive das matas Ele tudo nos campos Ele corre nos campos Ele corre nos campos Ele bagando esforços Ele vive nas matas Dela e tu não escapas Curupira Lança feitiço Choca a feitiço Hipnotiza, hipnotiza, hipnotiza Hipnotiza